Fala pessoal, tudo tranquilo? Começando mais um vídeo para vocês, um vídeo recheado de nostalgia para mim. Eu vou já explicar para vocês porquê. Eu tô agora no hotel do complexo. Eu não gosto de ficar falando do lado dos outros. Eu tô aqui no complexo do hotel All Star Resorts da Disney, mas eu não estou hospedado aqui. Eu acabei de sair de um parque, peguei o ônibuzinho, tem um ônibus de graça que traz o pessoal para cá. E vim para cá porque eu queria matar a saudade desse hotel, já que eu trabalhei aqui com grupos de brasileiros há muitos anos atrás. Inclusive tem algum resquício de material aqui no canal, material bem antigo, lá de 2013, 2014, 2015, onde eu fiz algumas postagens. No meu Instagram também tem muito material antigo, se vocês quiserem, aqui é a piscina do hotel. E aí gente, eu vim aqui mesmo para matar a saudade. Essa aqui é a verdade. Eu não tenho outra razão para ter vindo aqui, porque eu vou confessar a vocês, cara. Eu não estou conseguindo. Ah, saí. Quando a pandemia nos atrapalhou, né, eu não achava que eu nunca mais ia voltar aqui. Então cá estou eu aqui novamente, caminhando por essas ruas aqui do hotel. Você está vendo essa vassoura gigante aí? É porque eu estou na parte, no pavilhão do Fantasia. Aqui nesse hotel, como a temática dele é movies, deixa eu explicar para vocês melhor. Nós temos o resort que chama-se All Star. E aí dentro do resort All Star, nós temos o pavilhão dos filmes, movies. Nós temos o pavilhão music e nós temos o pavilhão esporte. Eu estou agora no All Star Movies. Por isso que vocês estão vendo essa temática aí, olha. Olha o chapéu aqui do Mickey, olha. Aproveitei para fazer uma selfie aqui. Vamos fazer a selfie com a vassoura também. Então eu estou aqui no All Star Movies. E temos, como eu estava falando, o esportes e temos também o music. E aqui no Movies nós temos vários pavilhões. Entre eles o Fantasia, que é esse que está aqui atrás de mim. Temos o Toy Story. Ali tem o Fusca Falasse. Não sei se vocês conseguem enxergar. Ali atrás de mim, olha, tem um Fusca gigante. Eu não sei se dá para enxergar. E como eu estava dizendo, pode parecer uma coisa boba para qualquer outro hóspede, para qualquer outro turista que está aqui, sei lá. Mas para mim não é. Para mim tem um peso muito grande estar aqui novamente. Nossa, eu fico arrepiado, fico assim emocionado. Foram, gente, foram muitas e muitas e muitas noites aqui trabalhando nessa tela. Mas muitas noites mesmo. Tinha noites que eu ficava bem atarefado. Eu era uma espécie de... Já ouviu falar no goleiro reserva? No time de futebol. Tem um goleiro reserva e tem um terceiro goleiro. Eu era uma espécie de terceiro goleiro. Por quê? Eu era acionado como guia de turismo quando o guia principal e o guia assistente estavam ocupados com alguma outra tarefa. Aí eu era acionado. Por que eu era o terceiro goleiro? Porque a minha principal função aqui na Disney, nesses eventos, nesses trabalhos que eu fazia, era cuidar das festas. Era essa a minha função, né? Como DJ, eu cuidava das festas. Aqui, olha. O Herbie. A minha principal função era cuidar das festas. Então, eu tinha uma segunda função que era como guia de turismo. Mas eu não era do primeiro escalão dos guias. Eu era uma espécie de segundo ou terceiro guia, né? Uma espécie de guia reserva. E eu trabalhava muito nisso. E algumas dessas vezes, eu ficava realmente de folga, digamos assim. Porque eram dias que não estava tendo nem evento, nem festa. E eu também não tinha sido acionado para trabalhar com os grupos. E eu ficava aqui no hotel, organizando as coisas, cuidando da minha vida. E, nossa, foram muitas noites aqui, cara. Mas muitas noites... Gente, quando eu falo muitas noites, eu não estou brincando. Foram muitas noites ficar aqui nesse hotel. E eu, sabe, fazia de tudo. Cuidava do meu trabalho. Organizava equipamento. Cuidava do material que eu trazia do Brasil para trabalhar nos eventos. Me organizava para o dia seguinte. Porque, às vezes, no dia seguinte, precisavam de mim dentro de algum grupo para cuidar, para tomar conta, ajudar os adolescentes e tudo mais. E, olha, eu estou aqui no pavilhão Fantasy, aqui atrás de mim, olha. Enfim, eram muitas funções que eu tinha. Mas tinha dias de folga e eu ficava aqui horas passeando pelos hotéis. Porque são três hotéis, como eu falei para vocês, né? E aí eu ficava transitando entre os três hotéis. E esse trabalho, normalmente, era feito em julho, né? E julho, aqui, está pegando fogo. Literalmente. É muito quente aqui em julho, entendeu? Então, por conta disso, era muito calor. Então, era muito legal chegar no hotel, depois de um dia de trabalho, cansado, e tomar um banho de piscina aqui, né? A piscina do hotel é aquecida. Era muito legal poder dar uma relaxada e tal. E eu estou podendo reviver isso aqui tudo agora. Não vou tomar um banho de piscina, obviamente, né? Até porque estou agasalhado aqui. Está bem frio agora, né? Nós estamos numa época do ano diferente. Mas estou podendo matar a saudade de ver tudo isso aqui, de me divertir. Eu lembro de cada detalhe, olha. Esse pato Donald, essa margarida aqui, eu lembro muito bem. Eu tenho foto com eles exatamente aí, olha. Nesse mesmo lugarzinho aí que eles estão. Nossa, eu estou muito feliz e muito empolgado, muito emocionado de estar de volta aqui, tá? Deixa eu dar mais uma voltinha aqui e eu encerro o vídeo. Enfim, eu queria compartilhar com vocês essa minha alegria de estar de volta aqui, tá? Eu queria deixar esse vídeo registrado aqui no canal. Quem é mais antigo aqui no canal, quem é raizão mesmo, vai lembrar. Quando o canal tinha 5 mil inscritos, 3 mil inscritos, 4 mil inscritos. Nossa, eu colocava muito material daqui. E aí agora, né? A gente... É... Está voltando. E eu estou aqui compartilhando isso com vocês, tá bom, gente? Um grande abraço. Eu vou me despedir, tá? Eu já me emocionei muito, já falei muita besteira aqui. Já... Eu fiz esse vídeo sem roteiro nenhum, sem nenhuma programação. Eu queria mesmo só compartilhar com vocês a minha alegria de estar de volta aqui nesse hotel. Pra mim tem um peso assim, uma nostalgia, um saudosismo. Uma coisa assim, tipo assim... Conseguir voltar, entendeu? Conseguir estar aqui novamente na Disney. Conseguir estar... Pisar aqui nos Estados Unidos de novo, entendeu? Então tem um peso muito grande realmente estar aqui. Tá certo? Um grande abraço, pessoal. Vou me despedindo. Fiquem com Deus. Beijo no coração de vocês. Tchau, tchau. Valeu.